Família Cibapa, vamos à nossa 28ª devocional da nossa campanha 40 dias de comunidade. O tema hoje é perdoando uns aos outros e a temática perdoar parece ser comum e é, mas não é fácil. Efésios 4, 32 diz, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Perdão é uma consequência do meu relacionamento com Cristo. O perdão é essencial para a comunhão cristã. Sem perdão não podemos experimentar a verdadeira unidade e a harmonia que Deus deseja para nós. Somos chamados a nos reconciliar uns com os outros, perdoando e buscando perdão sempre que necessário para que a amargura e a tristeza nos domine. Segunda Coríntios 2, 7, vale a pena a gente pensar sobre esta questão. Agora, quero pensar com vocês alguns passos para o perdão. Primeiro passo, fale com Deus antes de falar com a pessoa. Ore a Deus, expressando seus sentimentos e buscando sua orientação e paz. Assim como Davi nos salmos, use a oração para levar suas emoções a Deus. Segundo, tome a iniciativa. Não espere que a outra pessoa peça perdão e se aproxime de você. Jesus nos ensina a dar o primeiro passo em direção à reconciliação, independentemente de quem está certo ou errado. Terceiro, confesse sua parte no conflito. Se você deseja restaurar o relacionamento, comece a reconhecer os seus próprios erros e pecados. A humildade e o arrependimento abrem um caminho para perdão e cura. Quando assim decidimos viver, descobriremos o porquê Jesus diz que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Agora, quero levar você a pensar e agir também. Se você precisa perdoar alguém, decida fazê-lo hoje. Não permita que mágoa e o ressentimento criem raízes em seu coração. Ore a Deus por força e liberte essa pessoa através do perdão. Se você magoou alguém, não hesite em pedir perdão. Seja humilde e sincero em seu arrependimento, buscando a reconciliação e a restauração do relacionamento. Amém? É uma prática que exige de você fé. E eu quero convidar você agora a orar nesse sentido. Vamos orar juntos? Senhor, ensina-nos a perdoar como tu nos perdoaste. Quebranta nosso orgulho e nos dê um coração disposto a liberar o perdão e a buscar a reconciliação. Que o teu amor nos capacite a viver em paz e harmonia uns com os outros. Agora, Senhor, também lembramos da nossa cidade de Palmas. Pedimos ao Senhor que abençoe as igrejas cristãs, as igrejas evangélicas, em especial este momento eleitoral. Que o Senhor dê direção ao teu filho que está assistindo este áudio, este vídeo, e ele seja dirigido pelo Senhor no exercício da sua cidadania. Que o Senhor levante homens e mulheres tementes ao Senhor para trazer paz à nossa cidade. Em nome de Jesus, amém. 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 Amém.